O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, em uma sala que era utilizada por policiais federais quando ali precisavam pernoitar. No entanto, diante de todos os problemas advindos com sua permanência no local, a transferência nos próximos dias é quase inevitável. Uma cela para o ex-presidente condenado já está pronta no Complexo Médico Penal de Pinhais. Veja as imagens da cela de Lula no decorrer deste vídeo. O diretor do presídio, Luiz Alberto Cartacho Moura, disse para a Folha de São Paulo. O espaço para ele está pronto. Isso existe. Ele terá prerrogativas de ex-presidente. Ele pode optar pelo convívio, ou pelo não convívio com outros presos, porque não sabemos as consequências das animizades, que ele possa ter lá dentro. Então se ele quiser ficar isolado, ou se quiser ter um, ou dois companheiros de cela, é possível também. Quem vai decidir isso, ficar sozinho ou com outros presos, é ele e a defesa dele. Na Polícia Federal, ele não tem possibilidade de estudar, possibilidade de trabalhar, possibilidade de ter remissão pela leitura, ou seja, abatimento de dias de pena, a cada livro lido. A área que ele ficaria, seria absolutamente segura. A cela onde Lula provavelmente ficará preso, tem área de 12 metros quadrados, capacidade para três presidiários, e é equipada com colchões de densidade 28, roupa de cama, e banho quente. Lula terá uma televisão, e também, um rádio. Os dois companheiros de cela do petista, ficarão a critério da direção do presídio. O diretor do Departamento Presidiário Nacional, garante que Lula, enquanto estiver preso em Pinhais, terá uma vida digna, mas sem nenhum tipo de mordomia. E você, o que achou da nova casa do ex-presidente? Acha que ele merece isso, ou está com dó de Lula? Deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!